Item de número 6, processo número 48500-005873 de 2014, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à representação de restrições internas a submercados nos modelos computacionais para o cálculo do PLD na hipótese de ocorrência de atraso da operação comercial de linha de transmissão. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, em 23 de junho de 2015, por meio da carta CTCE 1325, acho que aqui está errado, a CCE, né? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica solicitou a anuência da ANEL para ajustes na representação das usinas do Rio Madeira no modelo DECOMP, a partir da primeira semana operativa de julho de 2015, mantendo-se a restrição elétrica que representa o limite máximo de escoamento da energia produzida. Por meio do ofício 104 da SRG, a ANEL orientou a CCE que adotasse a sistemática padrão de retirada da restrição interna interna do subsistema Sudeste-Centro-Oeste e frente à linha de transmissão das usinas do Madeira, de modo que os procedimentos usuais do processamento do preço de liquidação de diferença fossem mantidos. Na carta CCE 1548, de 22 de julho, a CCE solicitou a anuência da ANEL para, assim como é realizado o modelo DECOMP, efetuar o tratamento de restrições elétricas que impactarem usinas hidrelétricas no modelo New Wave para o cálculo do PLD, por meio da adequação da quantidade de unidades geradoras das usinas impactadas. Em 7 de agosto de 2015, a Superintendência de Regulação e Desfiguração emitiu a nota técnica 78, recomendando a realização de consulta pública sobre a modelagem das usinas do Rio Madeira nos modelos computacionais New Wave e DECOMP. A consulta pública nº 09, de 2015, foi realizada no período entre 10 e 20 de agosto de 2015 e em 25 de agosto de 2015, por meio da carta conjunta CCE e ONS, a CCE e o Operador Nacional do Sistema submeteram à avaliação da ANEL o relatório de validação da versão 20.2 do modelo New Wave, aprovado pela Força-Tarefa New Wave e FT New Wave. Na mesma data, a CCE e a ONS também submeteram para avaliação da ANEL o relatório de validação da versão 22.8 do modelo DECOMP, aprovado pela Força-Tarefa DECOMP. Em 26 de agosto de 2015, na 14ª sessão do Sorteio Público Extraordinário de 2015, o processo foi indistribuído. Em 28 de agosto de 2015, a SRG emitiu a nota técnica 93, recomendando a abertura de audiência pública com o objetivo de rever as regras de comercialização para permitir que restrições elétricas entre reservatórios equivalentes de energia, pertencentes ao mesmo subsistema, sejam representadas para a formação do preço e aprovar as novas versões do New Wave e do DECOMP. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 6 e 7, opinando pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4, parágrafo 7, parágrafo 3 da Lei nº 94.27.96. Então, aqui trata-se de um processo para avaliar a melhor forma de representar restrições elétricas internas a supermercados e os modelos computacionais para a formação de preço. Essa questão surgiu quando a CCE solicitou à SRG, para representação das usinas do Rio Madeira, manter as restrições elétricas no modelo DECOMP, por entender que se trata de limitação de escoamento de energia das usinas e não efetivamente restrição elétrica. O anexo das regras de comercialização que trata do preço e liquidação de diferenças, o PLD, prevê que os dados do NS recebidos pela CCE precisam ser tratados, pois restrições internas aos supermercados, desde que não impactem na capacidade de intercâmbio entre eles, não devem ser consideradas no processo de formação do PLD. Então, a questão aqui é, dentro do supermercado, Sudeste e Centro-Oeste, está incluída as usinas do Rio Madeira, que tem um conjunto de geração bastante significativo e que está sujeito a uma restrição de transmissão. Então, isso tem sido representado no New Wave e no DECOMP de formas distintas. E isso, de certa maneira, teria que ser regularizado. Ante a previsão das regras de comercialização da SRG, não autorizou a CCE a manter as restrições elétricas no modelo DECOMP. Por outro lado, para a formação de preço, o tratamento nas restrições elétricas internas deve ser equivalente em ambos os modelos, New Wave e DECOMP. Por isso, a CCE solicitou desconsiderar as restrições elétricas também no New Wave, o que não estava sendo praticado, o que ensejou, portanto, na abertura pública da consulta pública nº 9, pela SRG. As contribuições recebidas no âmbito da consulta pública convergem no sentido de que é mais adequado manter a representação da restrição elétrica para a formação de preço, por se aproximar mais à realidade sistêmica. Ainda nesse ponto, o NSSE submeterá o pedido para autorização de uso de versões dos modelos New Wave e DECOMP que permitam a representação de reservatórios equivalentes de energia. Conceitualmente, a função primordial dos reservatórios equivalentes é permitir diferenciar bacias hidrográficas com comportamentos hidrológicos distintos, que pertencem ao mesmo mercado de energia elétrica e que se confere maior robustez à representação do supermercado subsistema. No entanto, como há a possibilidade de se representar as restrições elétricas de um reservatório equivalente para outro, há o benefício adicional de se considerar adequadamente a capacidade de escoamento de energia entre eles, o que está relacionado ao modelo objeto nesse processo. Como a representação dos reservatórios equivalentes implica em uma alteração estrutural do modelo New Wave, é necessária a manifestação da Comissão Permanente para a Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, o CEPAMP, instituída por meio da Portaria 47, de 2008. Assim, para a implementação dessa resolução de reservatório equivalente, é necessária a manifestação formal do CEPAMP sobre o tema, em que, pese a possibilidade de representação das restrições elétricas internas por meio dos reservatórios equivalentes, permanece a necessidade de se confirmar se, para a formação de preços, as restrições elétricas internas devem ser mantidas ou desconsideradas. A SRG avaliou, por meio da nota técnica 93, a partir das contribuições da consulta pública 9, que manter as restrições elétricas em ambos os modelos representa melhor a realidade física, conferido uma oferta de geração compatível com o que deverá ocorrer, tornando, portanto, mais adequada a sinalização de preço ao mercado. Assim, sugerem submeter à audiência pública a alteração da regra de comercialização para permitir que restrições elétricas entre reservatórios equivalentes sejam mantidas para a formação do preço, do mesmo modo que restrições elétricas decorrentes do atraso de linhas de transmissão e distribuição, que representam limitação de escoamento de energia. Também seria objeto dessa audiência pública a autorização para a utilização da versão 20.2 do New Wave e da versão 22.8 do DECOMP, pela ONS e pela CCE. Salientando que a utilização da funcionalidade de reservatórios equivalentes depende da manifestação do CEPAMP. Caso o CEPAMP não se manifeste até a autorização do uso, as novas versões dos modelos seriam aprovadas com essa funcionalidade desabilitada. Diante da relevância de melhor representar a questão das versões internas no Programa Mensal de Operação Energética, o PMO, é conveniente que a audiência pública termine em 15 de setembro de 2015, para que haja tempo hábito de deliberação na reunião pública da diretoria do dia 22 de setembro e o resultado da audiência pública já possa ser considerado a partir do PMO de outubro, que ocorre nos dias 24 e 25 de setembro. Tendo em vista que esse processo já teve uma primeira etapa apoiada em uma consulta pública, considero que realizar uma audiência pública em 14 dias não prejudica os princípios da publicidade, transparência, contraditório e ampla defesa necessários às condições do processo da ANEL. Aqui há uma discussão eminentemente técnica de como representar essa restrição de transmissão. Então, a forma sugerida é pelo uso de reservatório equivalentes e é uma solução que resultou de um processo de consulta pública. Então, já foi feita essa etapa da publicidade. Evidentemente, seria necessária uma segunda etapa, por força legal de audiência pública, mas se sugere que seja feita por um tempo mais curto, de modo a possibilitar a utilização da solução já no PMO de outubro. Durante esse período, a gente acabou não tendo um problema relacionado à geração e à representação disso. Não teve uma influência efetiva, mas a partir de outubro talvez já tenha. Então, é importante que o preço esteja sinalizado adequadamente. A solução do reservatório equivalente, ela tem a vantagem de permitir representar a transmissão, mas ela tem uma vantagem adicional que eu queria pontuar. O regime hidrológico da bacia do Madeira não é o mesmo da bacia do restante do Sudeste Centro-Oeste. Então, a gente vai ter também formas de fazer análises prospectivas e qualitativas e a própria operação do sistema vai ser otimizada, podendo separar essas influências. Então, inclusive, a utilização das nossas séries históricas fica mais transparente. Então, separa, ele faz ainda parte do subsistema Sudeste Centro-Oeste, mas ele tem um reservatório equivalente. Na questão da dimensão, porque se trata de um problema de solução inteira, programação dinâmica e estocástica, o New Wave aguenta, então vai rodar, não tem muito problema. Evidentemente, tem um limite para os números de reservatório equivalente, mas é importante considerar o regime do Madeira dentro da maneira diferenciada. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.58.73 de 2014, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 2 a 15 de setembro, visando colher subsídios para alteração das regras de comercialização para permitir que restrições elétricas entre reservatórios equivalentes de energia sejam mantidas para a formação do preço, do mesmo modo que restrições elétricas decorrentes de atraso de linha de transmissão e distribuição que representem limitação de escoamento de energia. E autorização para utilização da versão 20.2 do modelo New Wave e da versão 22.8 do modelo DECOMP pelo ONS e pela CCE, aqui destacando que a versão abrange o reservatório equivalente, mas a sua utilização depende também de manifestação do CEPAMP. É o voto. Em discussão. Evidentemente, aqui nós estamos abrindo a audiência pública, portanto, no curso da audiência e depois no fechamento da audiência das contribuições, eu acho que é oportuno a gente aprofundar um pouco mais a discussão. Eu não tenho dúvida com relação ao método que está sendo proposto, mas tenho alguma dúvida com relação à previsibilidade. Isso deve entrar mesmo com essa pressa toda ou seria mais apropriado entrar em 1º de janeiro de 2015, dado que os agentes já tomaram as suas decisões de comercializar e até de sazonalizar a energia nesse ano. Isso aqui impacta, evidentemente, essa questão pode ter impacto no valor do PLD, enfim, GSF. Então, eu digo assim, é uma coisa que eu acho oportuna abrir a discussão, acho que a audiência certamente vai enriquecer essa questão, e precisamos fechar isso depois de toda essa discussão de uma forma, eu diria, mais aprofundada. Mas eu não tenho objeção a abrir e discutir na audiência pública. Eu só estou endereçando a questão que precisamos fazer, talvez, reunião técnica e discutir um pouco mais essa questão. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que ele decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 2 a 15 de setembro de 2015, visando colher subsídio para alteração das regras de comercialização para permitir que as restrições elétricas entre reservatórios equivalentes de energia sejam mantidas para formação de preço, do mesmo modo que restrições elétricas decorrentes do atraso de linhas de transmissão, distribuição, que representem limitação do escoamento de energia. E também autorização para utilização na versão 2, 20.2 do modelo New Wave, da versão 22.8 do modelo DECOM pelo NS e pela CCE. Próximo item.